Fala aí galera, entro bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo desse canal. E hoje a gente vai estar contando a vida de Biru Biru, ok? Essa é uma série nova do canal, eu espero que vocês gostem. E a gente vai estar upando um personagem pouco a pouco e sempre vou estar postando vídeos novos da vida de Biru Biru. Eu queria só pedir para vocês que vocês a cada vídeo cheguem a 10 likes, ok? E se passa ótimo, mas a meta aí para cada vídeo de Biru Biru são 10 likes. Eu espero que vocês gostem, compartilhem entre os amigos e quem ainda não está jogando Asa de Cristal, venha jogar Asa de Cristal, o jogo tem melhorado bastante, novos eventos. E por acaso o evento dessa semana no Asa de Cristal 2 está muito bom. E a gente vai estar contando um pouquinho para vocês sobre esses eventos e como melhorar o personagem de vocês, a vocês que são novos ou vocês que estão voltando a jogar Asa de Cristal, tá bom? Eu vou criar um personagem aqui, eu ainda estou com um pouco de dúvida no que criar. Eu vou ser bem sincero com vocês, a minha especialidade é guarda, mas eu já tenho um guarda nesse servidor e não teria muita lógica ter dois guardas. Então eu estou em muita dúvida entre sacerdote e domador. Porque o que acontece? Eu prefiro passar pelo menos uma base de alguma coisa que eu sei desse personagem do que, como por exemplo, mago, protos, ladino, que eu sou muito ruim, tá ok? Então vamos ver... Hum... Tá bom, eu vou criar um domador, tá? Vamos lá, domador. Vamos escolher, eu gosto sempre dessa carinha aqui, que para mim é mais bonitinha. E Biro, Biro. Vamos começar. Enquanto a gente começa, a gente vai trocando ideia aqui, enquanto a gente vai dando os primeiros ups do personagem, ok? O Biro, Biro, eu fiquei pensando a semana inteira, que eu vi alguns comentários, pô, Gabriel, você é o ponto da conta principal, não gravou nada, só grava algumas coisas. E a gente queria uma coisa que você upasse desde o início. Então a gente vai fazer isso, a gente vai upar a conta desde o início. E qualquer e todo upgrade que eu fizer no personagem, eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Uma coisa, outra coisa muito importante que eu queria até falar com vocês, é sobre os eventos dessa semana. Os eventos dessa semana estão excelentes. Mas, Gabriel, como assim excelente? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Asa de Cristal 2, tem um pacote que ele é muito bom, tá? Se chama Pacotão da Sorte. E o que faz esse Pacotão da Sorte? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vamos ver aqui, Pacotão da Sorte. Olha quantas coisas legais que vêm nesse pacotão. Vocês podem estar pegando Cristal Dragão, Magui, Símbolo do Contramestre, Asas Divinas, Chave Secreta, que no momento essa chave secreta não está sendo utilizada, até porque houve uma atualização no sorteio. E agora você só pode rodar aqui com a nova chave, que é essa aqui, ó. Ticket de sorteio. E ele custa 5K e 500, tá? Então, por enquanto, essa chave ainda é melhor vocês deixarem no baú. Assim, no baú não dá para colocar, deixar no inventário, porque se futuramente eles voltarem com o evento, vocês têm essa chave acumulada, ok? Vamos lá. Cristal de Encantamento... Cristal Raro de Encantamento. Para quem não sabe para que serve esse cristal, serve para vocês estarem evoluindo a constelação de vocês, ok? Temos Essência de Dragão, que é muito bom. Super Pedra da Maturidade. Aprimorador de Rugido, que é muito bom. Até porque agora tem como você pegar o Aprimorador de Rugido Free. Quem ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada no canal, que eu já expliquei, ok? Temos também Fragmento de Fusão Milenar, Tributo do Patrono, que é muito bom. Energia Desconhecida, que é ótima. Temos Alma Unida Profunda, Orbe de Evolução 3, Pedra do Rei Valkroy, que é muito bom também. Lasca de Alma, e há uma chance pequena de vocês pegarem mil cristais. Então, esse pacote está dropando nas DGs, das DGs do 35 até o 145. Então, vocês têm uma chance muito grande de pegar. Para vocês terem uma ideia, ontem, no meu personagem principal, eu peguei 15 pacotões da sorte. Pacotão da sorte. Então, vem jogar, que está muito legal. Lembrando também que dropa opções de outras coisas. Está dopando item para você evoluir a sua relíquia. Está dopando Alma Unida. Está dopando contribuição. Está dopando uma poção de coisa bem legal. Tirando também que está rolando o evento do Patinho. Vocês deixam a FK matando Elite. E aí, vocês vão pegando os patos. E vocês vão poder estar trocando por alguns outros itens no NPC. Está bom? Tirando isso, também está rolando o evento de maratona, para vocês ganharem gema. Está muito legal o evento da semana. E é um evento muito... É uma semana muito boa para vocês estarem começando a jogar. Enquanto isso, a gente está upando o Biro-Biro. O Biro-Biro está fraco, triste, cabisbaixo. Eu poderia dizer até que um pouco deprimido, porque ele está fraco. E a gente tem que evoluir o Biro-Biro. Outra coisa que eu queria falar para vocês, enquanto o Biro-Biro está triste e upando lentamente. Aqui na parte de habilidades, eu gosto de começar com a Bíblia espiritual. Por que a Bíblia espiritual? Porque as bestas do espiritual são excelentes para cura ou para ataque direto no HP do inimigo. Então, para vocês estarem começando, é muito bom. Então, nós vamos começar com um ponto aqui na raposinha. Vamos lá, raposinha. Fica forte aí. Enquanto isso, a gente bota um ponto aqui e permanece dessa forma. No nosso AFK, nós vamos jogar essa habilidade para cá e essa habilidade para cá. Vamos desmarcar aqui e deixar só marcado aqui para a gente não pegar uma opção de listinha, até porque a gente não tem muito inventário. Então, vamos lá. E todos os pontos aqui, eu vou estar colocando em força. Porque assim, a gente upa mais rápido, a gente pega mais pé, ataque e mata os bichos mais rápido. Está bom? Vamos clicar aqui em receber. E vamos lá seguir dessa forma. Pronto, ele vai ensinar a gente a fazer as coisas. E essa parte inicial aqui, vocês mais ou menos já sabem como funciona. Está bom? Vamos lá, upando aqui. Enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia. Outra coisa também, gente. Lembrando que no canal está rolando um sorteio. Eu ainda não fiz um vídeo oficial. Mas eu, assim que a gente completar 300 inscritos, eu vou estar sorteando 500D na junção do S1. Então, se vocês estão precisando de gold, de alguma coisa e assim, se inscrevam. Chama o pessoal para se inscrever. Porque assim que a gente chegar a 300 inscritos, a gente vai estar, eu vou estar dando para vocês, num sorteio 500D. 500D. Logo de cara. Então, eu conto com vocês para a gente ter um pouco mais de inscritos e assim a gente conseguir alcançar mais pessoas. Está bom? Conto com vocês com isso. Lembrando também que em todo o vídeo, na descrição, vocês podem estar verificando que a gente tem um grupo no Discord, caso vocês queiram tirar dúvidas pessoalmente ou fazer sugestão de vídeo. E também temos um grupo no WhatsApp, caso para vocês queiram também fazer a mesma coisa. Tá bom? Eu fico 24 horas online, 24 é muita coisa, tá? Eu paro para dormir. Então, se você chamar uma, duas, três vezes e eu não respondi, pode ter certeza que eu estou dormindo. Ok? Então, entra lá, é legal, é uma maneira. E assim, a gente mantém contato. E aí, eu fico sabendo o que vocês querem assistir e vocês ficam sabendo tudo o que está rolando de novo no canal. É uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu convido para quem está triste, jogando sozinho ou chateado no seu servidor, porque não tem ninguém para jogar com vocês. Tá bom? Vocês podem estar vindo jogar comigo aqui no S100. Ok? Se vocês gostam de mim, tem a Guild Asgard. Se vocês querem bater PVP comigo, tem a Guild Rock. Ok? Nós somos uma Guild só. Só dividimos mesmo para ter PVP e GVG. E é uma galera super gente boa, que a gente conseguiu reunir ali. Tem muita gente gente boa, engraçada. Tem uns mais zangados do que outros. Tem um pessoal que gosta de fazer treta. Tem um pessoal que não gosta. Então, para todos os tipos de pessoas que gostam ou não gostam de treta, que gostam ou não gostam de PVP, que gostam ou não gostam de qualquer outra coisa, entendeu? Fiquem à vontade. A gente passa bastante tempo no Discord. Então, se você precisa tirar dúvidas, a gente vai ter muita gente para explicar, muita gente, gente boa para caramba. Então, a gente está transformando o S100 em uma coisa muito legal. Ok? Para você ter ideia, tem até um gringo. Sim, tem até um gringo para vocês verem, entendeu? A gente é o povo mais eclético que vocês possam imaginar. Tá bom? Então, venham jogar com a gente no S100. Quanto mais gente, melhor. Está tendo um evento também muito bom, que aparece um boss na clareira ou no L5. E aí você mata e fica tudo escuro os itens no chão. E aí depois qualquer um pode pegar mediante a quem matou. E o mais importante disso tudo é que dentro desses pacotes tem item para você upar relíquia. Então, você já pode começar a jogar aí. E quem sabe em uma semana você já está com a relíquia celestial 10. Ok? Então, vem jogar, vem se divertir. Porque o S100 está muito legal. Ok? O Gême apareceu duas vezes aqui no S100 para fazer evento. Ok? Uma vez ele deu uma DS de 2kk para cada classe. E da última vez que ele apareceu, ele soltou uma opção de boss na clareira e dropou uma opção de item. Então, se você gosta de evento, Gême, de vez em quando vem aqui e faz evento. Basta você estar jogando que ele pode aparecer. Tá bem? A gente está upando aqui. Está level 12. Essa parte é meio chatinha mesmo. Eu vou seguir basicamente o que eu sempre fiz. Eu vou estar fazendo as missões até eu pegar a asa e depois eu largo a FK para a gente estar upando de level. Ok? Mas não fiquem assim. A gente não vai upar no 100% free. Já já vai ter uma surpresinha para vocês. E a gente vai estar explicando das duas formas. Tanto para free como para pouco cash. Eu não vou focar em grandes cash não. Porque a grande maioria das pessoas que acabam jogando o asa de cristal 2 ou 1, poucas pessoas são cash alto. A grande maioria são cash baixos. Ok? Vamos pegar o nosso petzinho aqui. Vamos invocar. Ele está full força. Ele não está da forma certa. Então a gente vai... Deixa eu ver aqui. Acho que aqui tem. Deixa eu abrir aqui. Se não tiver aqui tem. Vamos abrir. Não tem aqui. Acho que aqui tem. Aqui tem. Vamos lá tentar. Sorte. Dá um clique. Não foi. Dá outro clique. É. Melhorou tanto quanto eu queria. Mas fazer o que? Deixa eu ver se aqui vem alguma coisa. Não. Não vem. Então nós vamos ficar dessa forma. Não está muito bom. Não está com a agilidade. Mas vai ficar assim por enquanto. Por enquanto não. Para sempre. Porque não vou mexer nisso não. Até porque é um pet muito básico. Só para começar mesmo. Vou ter que dar uma melhorada ali. Mas como não foi paciência. Abrir algumas coisas aqui. Aqui. Fecha isso. Fecha isso. Aqui. Vamos lá matar bichinho. É. Uma coisa que é importante no domador. Assim. Específico nessa classe aqui. É que ele. Você pode fazer de duas formas. Uma. Você pode pôr aqui nos pontos. Isso aqui gente. É só para começar mesmo. Tá. Para vocês fazerem desde essas coisas. Você pode botar um pet que te cura. Enquanto você bate muito. Ou você pode pôr full resistência. E pôr a segunda opção. De besta aqui. Que é o invocador vampiro. Ok. O que acontece. Se você aguentar muito a porrada dos outros. E botar ele para bater por você. É uma opção. Mas também você tem como você bater nos outros. E pôr a besta para te curar. É uma opção muito boa também. Tá. Qualquer uma das duas opções são boas. Agora que nós pegamos leve com a todos. Nós temos cinco pontos. Nós vamos botar esses cinco pontos aqui. Tá. Essa bagelha aqui é muito boa. Porque olha só. Eu vou abrir aqui. Deixar aqui assim. Eu estou com 57 de defesa. Vou dar um buff aqui. Pum. 714. Isso aqui é muito bom. Tem noção que a gente aumentou muitos por cento. Então. Sempre dê isso aqui. Que é bom que você também dá o buff para você. E para a sua besta. Está marcando aqui para a besta também. Então. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Cerelep e Pimpão. Feliz da vida. De jeito que o papai do céu gostou. E aqui gente. E ah. Está rolando uma outra coisa muito legal. Se vocês fizerem um donate. De cem reais. Vocês estão ganhando uma arma dobrado. Ok. E logicamente. Com esse valor. Vocês já podem transformar ela. Em arma. Uma arma boladona. Lá que eu esqueci o nome. Deixa eu ver aqui. Aqui. Esse aqui tem. Você pode estar transformando na imperador sagrado. Ok. Então. Não está sendo difícil. Está sendo até bem fácil. Vamos lá. Eu não tenho muita coisa para falar agora não. Porque se a parte de up aqui. Eu pensei até que eu poderia até estar falando mais. Mas não é o caso. É mais uma introdução mesmo. Da vida do Biru Biru. Lembrando que a série vai se chamar. A vida de Biru Biru. Então. Compartilha com o Giro. Fala assim. Cara. Já viu lá o vídeo no canal do Foligno. A vida do Biru Biru. Cara. Está muito engraçado. Cara. Cola lá. E aqui a gente vai estar falando sobre muitas coisas. Tá. Muitas coisas. E. Histórias engraçadas. Coisas que acontecem no Discord. Coisas que acontecem no WhatsApp. Tudo que acontece no servidor. A gente vai estar postando pela vida do Biru Biru. Ok. Bom gente. Eu não tenho muito como prolongar isso aqui. Eu vou estar dando um up agora no personagem. Até a gente pegar a asa. E. Assim que a gente pegar a asa. Eu volto aqui. Para a gente trocar um pouco mais de ideia. Tá bom. Lembrando que eu vou tentar soltar o máximo de vídeos. Pode estar saindo 2, 3 vídeos por dia. Ou pode estar saindo um vídeo por dia. Mas aí a gente vai estar correndo aí. Para produzir o máximo de conteúdo possível. Tá bom. Bom gente. Lembrando que. 10 likes por vídeo. Então eu conto com vocês. Valeu galerinha. Partiu. Fui.